O estado de Piauí é um estado que tem uma configuração geográfica muito comprida. Aqui o extremo sul do estado fica muito longe da capital. E esse aeroporto aqui é uma das obras mais ansiadas, mais desejadas por toda a população do sul do estado e especialmente pelos produtores que estão aqui no nosso cerrado gerando riqueza e gerando emprego, renda para não só a região, mas para todo o Piauí. E eu tenho o prazer de poder dizer que há alguns anos atrás eu trouxe aqui em Bom Jesus o ministro da Secretaria Nacional da Aviação Civil, que era o Moreira Franco, ex-governador do Rio de Janeiro, nosso amigo, do MDB, filho do Piauí, e ele se comprometeu em alocar recursos para fazer este aeroporto, para a gente ter uma aviação regional aqui para Bom Jesus. A grande notícia é que os recursos foram empenhados, o convênio foi realizado e agora a licitação está em curso, já sendo finalizada. Concluindo a licitação, nós já vamos dar ordem de serviço, será mais uma obra importante na sua administração para melhorar a qualidade de vida de todos nós aqui do extremo sul do estado do Piauí. Eu agradeço o senador Marcelo Castro e toda a bancada piauiense por ter contribuído para a construção deste aeroporto que tanto irá crescer mais ainda a nossa região. Legenda Adriana Zanotto